Música Essa etapa é a etapa Race Valley, é o Paulista. Como eu estou com o apoio da Bardal, eu estou fazendo três campeonatos. O Brasileiro que é no Velopark em Porto Alegre, aqui na Race Valley. E o Catarinense, que é Chapecó e Balneário Camburu na Speedway. Então, a próxima etapa vai ser daqui duas semanas em Chapecó, né? Que é a quarta etapa do Catarinense. Música Cara, a brincada é vida, né? É um esporte um pouco ingrato, mas a gente batalha e trabalha. Todos são merecedores de qualquer resultado dentro da pista. É um esporte caro, um esporte que requer muito desenvolvimento, Requer amor à camisa, requer vontade. Música A arrancada pra mim não é só alguma coisa que a gente faz de final de semana, mas sim alguma coisa que eu acabei incorporando na minha vida de uma forma muito profunda e muito ampla. Música Que é no Rio Grande do Sul, Catarinense e Paulista. Música 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 Então, a gente classificou, a gente classificou em primeiro, entre os carros que estavam andando na competição, e a chuva nos atrapalhou para o mata-mata, daí valeu o melhor tempo de pista. O melhor tempo de pista foi o da equipe Bardal, graças a Deus conseguimos a meta de alcançar o primeiro lugar. Música E eu quero agradecer ao pessoal da minha equipe Turbo Action Curitiba, Paraná, ao pessoal da Bardal que nos apoia, ao Tito, pessoal que acredita na arrancada, ao Xisto, ao Rubens, a minha esposa que está sempre do meu lado. Assim, é muito sofrido, a gente viaja desde quinta-feira e prepara motor, revisa, treina, anda, então tem que trabalhar duro para ser um carro constante e chegar ao topo do pódio que nem a meta que a gente conseguiu. Graças a Deus, a gente está na briga do campeonato ainda e vamos definir o campeonato na última etapa. Música 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 Música